que virão fortalecer ainda mais o nosso clube. Convido o DG Marco Túlio Vargas para dirigir a cerimônia de posse dos novos associados. Agradeço a honrosa distinção de presidir esta solenidade de acolhimento de duas novas associadas do Lions Clube Curitiba Batel. A cerimônia de iniciação de novos associados é um acontecimento proeminente e marcante na vida do clube. E um marco importante na vida dos novos associados. E é considerada pela Associação Internacional como um evento decepcional e relevante significado. Peço a madrinha que conduza suas futuras afilhadas à frente da mesa diretora dos trabalhos.